Saudações transportadoras, Leodoca na área, bom dia, bom dia, podem chegar mais, nós estamos ao vivo direto da fábrica da Mercedes-Benz em São Bernardo do Campo para mostrar essa beleza aqui, para mostrar as novidades da Mercedes-Benz em ônibus rodoviários. Bom dia, Serjão, seja bem-vindo, salve, salve todo mundo que está aqui com a gente, muito bom dia para todos. Hoje a gente vai mostrar as novidades dos chassis rodoviários da Mercedes-Benz, chassis O500 que estão com motorização nova, com 430 cavalos de potência. E hoje a gente vai dar um rolê aqui nesse ônibus que é um 6x2 de 14 metros. E a gente vai mostrar porque hoje em dia é muito mais seguro você andar de ônibus e também é muito mais tranquilo para o operador. E claro que a gente vai a bordo com o pessoal da Mercedes-Benz que está aqui com a gente. A gente está aqui com o Orlando e com o Pedrosa, bom dia, vamos lá, vamos andar nessa máquina aqui e contar as novidades para o povo que transporta o Brasil de verdade. O Orlando é da equipe de marketing de produto aqui da Mercedes, especialista aqui nos ônibus. E a gente vai com vocês a bordo para dar esse rolê. Primeiro eu vou dar uma mostradinha aqui no salão para o pessoal. Aí pessoal, a gente está dentro de um ônibus com carroceria Comil, de 14 metros, configuração 6x2. E esse ônibus traz aí a nova motorização de 430 cavalos da Mercedes-Benz nos chassis O500. Então, estamos preparados aqui para seguir, a gente vai fazer um roteiro aqui pelas rodovias do ABC Paulista para mostrar para você quais são as novidades desses ônibus para você que transporta o Brasil de verdade. Vamos lá, vamos a se ajeitar aqui. Vamos lá, vamos a se ajeitar aqui. A gente vai fazer um rote de passageiros. E já começamos aqui com as novidades porque a gente está aqui com o especialista do nosso lado, os dois especialistas para contar para a gente. Primeira coisa, Orlando, essas novidades no chassis O500 da Mercedes, é um motor mais potente, né? Conta um pouco para a gente, a gente está aqui nessa versão do 430 cavalos e o que isso pode ajudar o operador, o transportador a ter uma cavalagem mais alta. É, isso aqui é uma modificação que nós fizemos agora, aumentando um pouquinho a potência do carro, sempre visando a economia, né? Então agora você tem 2.100 Nm de torque, então você tem mais força, o carro desempenha um pouco mais solto, um pouquinho melhor, e essa modificação, ela está trabalhando muito bem com a caixa automatizada. Então esse aumento de torque que foi proporcionado pela nova motorização, ela ficou muito harmônica com essa transmissão que já fazia um bom trabalho, mas agora como ela tem uma... o volume de torque é maior, ela consegue desempenhar mais solta, então a economia de combustível que ele proporciona é boa. E a Mercedes funciona da seguinte forma, ela tem uma... Imagina assim, ela tem um sapatinho para cada operador. Precisou de um carro de batalha, o teu trajeto não tem tanta subida, tem os motores de 360 cavalos, precisou de um carro um pouco mais potente ainda, temos a versão com 408, e você tem uma linha que tem um turismo luxo, ou você é um operador que trabalha com frecamento de turismo, turismo também para essas regiões mais sofisticadas, você pode ter um carro mais completo, um double decker ou um low drive como esse, e nesse caso, essa potência extra, ela é bem vinda. Olha só pessoal, e a Mercedes tem feito bastante modificações e melhorias na linha de ônibus nos últimos anos, vocês têm acompanhado aqui, nós vamos falar um pouquinho sobre elas, e vamos dar uma olhada aqui, para você que está acostumado aí sempre a gente mostrar a operação do caminhão, vamos dar uma olhada como que é aí o posto de trabalho do operador aqui do ônibus, mesmo, tem um painel aqui com todas as funcionalidades, luz do salão, as luzes lá para os passageiros, controle de ar-condicionado, está tudo aqui, e como o Orlando falou, a Mercedes tem feito várias melhorias, para você que tem acompanhado, você lembra que realmente, cada litro de diesel, cada centavo é importante, então a Mercedes tem aí opções na sua linha rodoviária, de quando o ônibus está parado aí no terminal, em algum lugar, ele não permite que fique muito tempo um motor em marcha lenta ligado, tem a questão aí também da embreagem viscoelástica que tem também na ventoinha do motor, e diversas outras melhorias e coisas que vão sendo trazidas e vão sendo implementadas aqui no Brasil, para melhorar a vida de quem precisa operar com ônibus, então para a gente falar um pouquinho, a gente falou no começo sobre a segurança, segurança, esse ônibus aqui Orlando, ele está equipado com diversos dispositivos de segurança, para começar, para a gente falar assim, se o motorista tiver algum problema e começar a andar para a faixa do lado, invadir a faixa do lado sem dar seta? Ah, nesse caso ele tem aqui um leitor de faixa, que ele vai fazer duas coisas, ele consegue ler a faixa pontinha e a faixa tracejada, se porventura o veículo fizer essa deriva aqui, vamos chamar de deriva, né, ele comeu a faixa, vai aparecer um aviso sonoro, indicando que ele foi ou para a direita ou para a esquerda, no momento que o motorista aciona a chave de seta para fazer uma manobra, o sistema entende que ele está no domínio da máquina, e realmente ele começou a fazer uma manobra, aí você não vai ter os avisos, caso contrário, ele vai avisar o motorista que ele está passarinhando pela pista. Pessoal, a gente está aqui numa carroceria Comil, e olha só, aqui, isso aqui faz parte dos charsets da Mercedes, é uma câmera, é um dispositivo visual, é o leitor de faixa, e embaixo, depois a gente pode até mostrar quando a gente parar de novo, ele tem um dispositivo que a gente já conhece nos caminhões, que o Orlando vai falar para a gente a importância dele, é um radar que tem no ônibus, é isso mesmo? Isso, é um radar, exatamente, que nem radar de aeronave, ele consegue identificar aproximadamente 20 objetos à frente dele, e ele vai calculando o que está próximo e o que está mais longe. Então nós temos isso daí, esse radar vai alimentar outros dois sistemas, ele tem um AEBS, que é o freio de emergência, e o mal súbito, imagina, o mal súbito chegando numa praça de pedágio, todos os carros parados à frente, o radar identifica, ele dá um aviso sonoro, faz, primeiro, um aviso sonoro, segundo, uma pequena frenagem, por último, se o motorista não reagiu, ele faz a frenagem total do carro. E o radar, ele também está combinado com o caminhão chamado piloto automático adaptativo, você pode programar a distância do carro da frente, aproximou, ele faz a frenagem. Olha só, pessoal, vamos mostrar aqui, ali, a cabalinha azul ali, acertando aqui, a gente está a 71 por hora, e ele colocou aí uma distância, ele programou a distância, e olha só, o ônibus já está frenando sozinho, porque nós temos um caminhão à nossa frente, e olha só, ele não está... vou mostrar aqui os pedais, e o ônibus está mantendo aqui a velocidade, por causa dessa segurança, e olha só, o Sérgio está pegando assim, é sim, Sérgio, muito obrigado pela pergunta, viu? E olha, vamos falar com a galera que está aqui com a gente, participando, queria já mandar um abraço para o Rodrigo Silva, que está assistindo a gente, Antônio José, centenas de pessoas, que transportam o Brasil de verdade, e estão aqui com a gente, nessa manhã, de sexta-feira, sextou, e a gente está aqui, demonstrando um produto moderno, de alta tecnologia, para o transporte brasileiro, e é muito importante, a gente falar sobre, o transporte de passageiros, que tem sofrido muito ultimamente, nesses tempos de crise do vírus, andar de ônibus se transformou aí, em algo, uma exceção, uma coisa um pouco mais complicada, e você tem acompanhado com a gente aqui, que hoje a gente está falando do chassi, está falando das tecnologias, para economizar combustível, e também para ter mais segurança, e você tem acompanhado aqui, a gente falando das encarroçadoras, que estão trazendo aí, várias soluções, com segurança, para que as pessoas possam andar de ônibus, tem até ônibus com dois corredores, e por aí vai, vários tipos de dispositivos, para manter o distanciamento social, mesmo nos tempos de pandemia, e que as pessoas precisam aí, fazer o seu trajeto, precisam se deslocar, para ir trabalhar, e para seguir com as suas vidas, a gente está aqui, na rodovia Anchieta, pertinho do quilômetro 20, fazendo aqui, essa demonstração para vocês, e vamos com a gente aqui, viajando de ônibus, falando sobre, as tecnologias, que transportam o Brasil, de verdade, olha só, tem uma pergunta da galera aqui, o Sérgio do Planeta Caminhão, Orlando, está perguntando, é uma pergunta interessante, ele perguntou, se alguma, condição climática, como neblina, ou chuva forte, ou muita poeira na rodovia, atrapalha, a atuação, desse radar, ao contrário, como ele é um radar, ele não está limitado, apenas a, ele não é uma câmera, a limitação dele, não é o que ele vê, é, como nós havíamos falado, ele emite um feixe, de micro-ondas, essa micro-ondas, ela, bate no objeto, a frente, e retorna, e assim que o radar, faz a leitura, ele emite um pulso, lepro-magnético, e captura esse pulso de volta, então se tiver chovendo, se tiver neblina, se tiver poeira, ele consegue ver, através disso daí, mantendo a característica, de segurança, que ele foi projetado. Tá, então respondida a pergunta, do Serjão, funciona como no ABBA, e também, no ABBA 5, né, que tem no novo Actros, e também no ABBA, que está, lindo, com todas as sprinters, de série também, então, é, um disparo, de micro-ondas, como se fossem, como se fossem, o radar, que o próprio, olha só, está mostrando aqui, o Pedrosa, fez a demonstração, aqui para a gente, vocês ouviram o bip, aí, ele, o do de faixa, sem fazer, aí, o acionamento da seta, e, é um bip, que realmente, chama a atenção, né, do operador, e que, boa, importante, tá aí, eu queria mandar, um abraço para o Gomes, da Gomes Empreendimentos, que está com a gente, estamos demonstrando aqui, os sistemas de segurança, dos novos chassis, O500, da Mercedes-Benz, segurança no ônibus, e esse bip, que você está ouvindo aí, é o assistente, de mudança de faixa, avisando aqui, o nosso, condutor, pedrosa, que ele estava mudando a faixa, sem fazer a sinalização, da seta, aí, ó, ou seja, seja na esquerda, ou na direita, além do, do, do bip, e você também vê, vê aí, visualiza quem não quer, que eu não falhar aqui, ó, olha lá, isso aí, ó, aí, galera, viu também, aí, valeu, muito obrigado, ao Ângelo Nascimento, que está, aqui também, com a gente, o Juan Silva, está aqui com a gente, escreveu, muito legal essa tecnologia, traz mais segurança, tanto para os passageiros, quanto para os motoristas, parabéns, valeu, obrigado aí, pela sua participação, viu, toda essa galera, que está ao vivo, com a gente, parte de cunha também, olha lá, no veículo 8x2, esses equipamentos, todos são de série, né, ah, certo, então, no veículo 8x2, que seria na versão 15 metros, isso, do obodecker, por exemplo, é de série, de série, aham, eu deixei ele mais delicado, para fazer uma melhor economia, eu deixei só uma faxinha ali, ele chega com o veículo mais longe, ok, aí você tem mais espaço, tem mais espaço, isso daí ajuda também na economia, aham, quer dizer, você, tem a previsão, mais longa, e dá para você sair mais rápido, fazer a prevenção, pedrosa, você que, que é especializado aí, no, na condução, dos ônibus, nesse mundo do, do transporte de passageiros, é muito importante, né, você ter uma ferramenta, para você, não precisar fazer, por exemplo, nenhum movimento brusco, uma freagem, mais violenta, não só para o conforto do pessoal, que está no salão, mas também, porque o ônibus, ele é um veículo pesado, que, precisa de antecipações, né, sim, com certeza, hoje, eu falo, nos treinamentos, que o meu dar, que o motorista, ele não é só mais um motorista, ele é um técnico, ele é um técnico da máquina, ele tem que saber, o que que ele tem na mão, e, saber desenvolver, cada equipamento disso, para que ele veio, para te ajudar, na, 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 na direção, você, cada dia que passa, você vai, vai fazendo o melhor, né, é, porque aí, você vai treinando, também, o seu olhar, e a sua sensibilidade, de distâncias, né, não é, porque ele é um carro automatizado, ou automático, que eu não posso interagir com ele, eu tenho que saber, eu tenho uma visão, eu tenho uma previsão, da lã do bia, então, eu posso estar interagindo com ele, mesmo que ele, na oitava, eu posso reduzir ele, para a sede, aham, sem fazer saída de faixa, certo, e aqui, eu coloco a oitava dele, entendeu, eu posso interagir com ele, é um topzinho, eu sei que ele vai perder, eu já venho, e dou um toque, ele vai embora, entendeu, isso aí ajuda, na economia, no consumo, até na própria, mente do motorista, na forma física dele, dele ter mais descanso, né, é, que é essencial, toda a tecnologia feia, feia para ajudar a gente, é isso aí, então, a gente tem que, saber aproveitar, a frenagem agora, para não tomar, olha só gente, olha, ela mostra aqui, que está freando, reduziu a marcha, o freio auxiliado, o freio motor, o freio do repare, ele está fazendo tudo, sozinho, não estou com nada, atuando, lembra, o ônibus inteligente, está fazendo, está mantendo aí, a distância do carro, da frente, eu vou sair, ele vai abrir mais, velocidade, olha lá, já trocando de marcha, é isso aí, vamos vendo aqui, ao vivo, a operação, desse veículo, e olha, tem mais uma pergunta, legal aqui, do Serjão, do Planeta Caminhão, e é uma dúvida, que a gente tem aí, também, em relação, é muito, é uma cultura brasileira, e foi o que a indústria brasileira, optou, vocês da Mercedes-Benz, fazem o chassi, mas esse chassi do ônibus, precisa ser encarroçado, e um outro fabricante, nesse caso, é a Comil, e o Serjão está perguntando aqui, uma coisa que a gente imagina, vocês fazem toda a especificação, criam a tecnologia do chassi, como que vocês passam isso, para a encarroçadora, para que ela faça, siga todas as especificações, existe um, um kit de informações, existe aí, alguma, alguma cartilha, algum parâmetro, que vocês passam, e ele está perguntando, se a Mercedes-Benz, tem aumentado a sua atuação, com as encarroçadoras, Bernardo? Ah sim, existe uma área, dentro da Mercedes-Benz, voltada para encarroçamento, então, onde você pode cortar, soldar, como que fazer as conexões hidráulicas, elétricas, pneumáticas, tudo estruturado, tem um manual, que segue, vamos dizer assim, ele está na internet, nós vamos dizer que ele segue, junto com o veículo, e a cada chassi novo, a cada novidade, desculpa, está muito cedo, é feito um veículo piloto, para certificar que tudo que foi especificado, é montado no veículo, ou seja, e ainda por cima, os engenheiros das encarroçadoras participam de reuniões com vocês também, no desenvolvimento, para saber as coisas que são viáveis e como deve ser feito, ou seja, constantemente isso é feito, é uma troca constante, porque tem muita modificação, sim, e agora, entrou o radar, onde está lá, ele pode ser colocado em cima do para-choque, embaixo, à esquerda, à direita, entrou, por exemplo, um sistema de arrefecimento novo, qual o tamanho da abertura, das grades de ventilação, para você poder refrigerar o motor de forma correta, entrou um ACC, que ele vai desmontado, depois que o veículo, está aí, que a carroça seria fechada, você tem que validar o sistema de frenagem, então tudo isso daí, constantemente, trabalhando junto com o carroçador. É isso aí, tem a receitinha completa, certinha para o pessoal seguir, porque realmente é um trabalho feito, a quatro mãos, entre a fabricante do chassi, e a encarroçadora, porque o produto é um só, no final das contas, olha só, a Pati Cunha está pedindo aqui, um resumo, que por conta da máscara, não está dando para ver, então, ele estava falando, sobre a questão dos encarroçadores, que existe aí um manual, que é feito para, todas as encarroçadoras, com as especificações do chassi, e a gente está aqui, feliz da vida, seguindo hoje, de ônibus, vocês que estão super acostumados, com a gente, no caminhão, aqui, a gente fala sobre vida e movimento, e hoje, a gente tem o prazer, e o privilégio, de viajar a bordo, do ônibus, O500, com carroceria Comil, aqui da Mercedes-Benz, e mostrando aqui, o cockpit, mostrando essa parte, que não é tão comum, que a gente vê aqui, no dia a dia, hoje, a gente aqui, com Orlando e com o Pedrosa, para tirar as dúvidas, para vocês, Pedrosa, em relação, também, você estava falando, sobre treinamento, hoje, para você, operar um ônibus, precisa de mais treinamento, do que antigamente, mas, tirando isso, está mais fácil, e mais tranquilo, hoje, para ser motorista, está bem mais fácil, hoje, está bem mais fácil, que nem a pergunta, lá na primeira, lá na serração, esse radar, ele veio para ajudar, muita gente, você sabe, que eu fui motorista, de ônibus, e trabalhei, em muita empresa, de ônibus, e, era um sofrimento, que tinha, terrível, da gente, pegar viagem, de madrugada, e, serração, a gente, tem que ficar, olhando os olhos, e gato, e andar devagarzinho, aqui, difícil, olhar o carro, lá na frente, hoje não, hoje você estabiliza, aqui no avionocidade, 50, 60, piloto automático, estabiliza, a distância, que você quer, e você pode manter, se tiver, algum veículo, lá na frente, ele vai te ajudar, ele vai parar, você não vai gravitar, pois é, entendeu, então, é uma das coisas, que veio, que assim, ajuda bastante, principalmente, o motorista, rodotuário, com certeza, olha, queria mandar uma, muita noite, muita noite, e é um momento, que você tem que ter, mais segurança, né, segurança, essa mudança, de faixa, sem dar certo, muitos amigos, aí, usam zap, no celular, dirigindo, isso é proibido, já no campo de trânsito, está lá falando, que é proibido, mesmo assim, ainda tem uns que usam, e isso daí, acaba entregando o cara, né, falando, ó, o cara deve estar pra lá, e pra cá na pista, então, é uma segurança, mais ainda, principalmente, pros passageiros, se tiver um passageiro, um motorista, que conhece o metro, ele já vai identificar, e saber, o que está acontecendo ali, entendeu, ó, ele sabe, que está, está num veículo seguro, né, é, assim, exatamente, e tudo isso, né, Orlando, não é feito, na verdade, o veículo, ele é fabricado, ele é feito, pra não bater, não, não ter nenhum tipo de, de acidente, e, vocês fabricam o radar, e tudo mais, é pra não usar, né, é pra não usar, aqui no airbag, se abrir o airbag, teve uma oponência séria, exatamente, o AIBS, que faz aquela frenagem, de emergência, se porventura, o motorista, fizer, três frenagens, de emergência, ele entra em módulo, de segurança, tem algo errado, certo, ele não é pra ser usado, constantemente, quando precisar, é isso aí, o Pedrosa, tava falando dos tempos dele, aí, que ele, trabalhava em empresa de linha, fazia aí, alguns trechos, o Pedrosa, naquela época, lá, você ficava preocupado, com a pressão do pneu, tinha que descer, bater com o martelinho, hoje em dia, não, né, hoje em dia, tá tudo aqui na mão, tá aqui no painel, você só dá um toque aqui, ó, pra cima e pra baixo, aqui, ó, e ele vai, ele vai aparecer ali, ó, deixa eu achar aqui, pra vocês, é, porque esse chassi aqui, ele é equipado, com sensores de pressão, dos pneus, e aí, você consegue aí, fazer, o monitoramento, olha só, pessoal, eu posso controlar, ele tá mostrando as pastilhas, os desgastes das pastilhas, aí o primeiro, aí agora os pneus, vocês podem olhar aqui, que tem um, que não tá marcando nada, tá vendo, esse daí, ele deve ter acabado, a bateriazinha dentro, lá, né, é uma bateria, tipo de um relógio, e isso aí, até ponta assim, que é pra vocês verem, que funciona, ele mostra, entendeu, tá mostrando, as seis, os seis, os seis eixos, os seis, ali, e a pressão dele, tá beleza, é isso aí, eu queria aproveitar, o gancho do Pedrosa, ter mostrado o painel, esse painel, nós colocamos, tem três anos, ele tem uma série, de informações, muito interessantes, você navega, como se navegasse, no teu telefone, sem tirar o mando volante, sem tirar o mando volante, olha o comando aqui, galera, tudo no volante multifuncional, aqui, e uma das funções, que ele tem, é a função econômica de combustível, certo, você coloca uma meta de consumo, e ele te avisa, se você está fora da meta, olha só, tem uma meta, tem uma meta, tá vendo ali, aquela bombinha de combustível, em vermelho, e aí, e aí, vai detectando o pessoal, que está, olha só, tem um pessoal assistindo, a gente aqui, eu queria mandar um salve, para a galera do ônibus, de Umuarama, no Paraná, Márcio Almeida, muito obrigado, pela sua audiência, viu, valeu demais, olha o Sérgio, aqui, falou que fazia tempo, que não viajava de ônibus, valeu, por participar, aqui com a gente, e seguimos aqui, você que chegou agora, nós estamos ao vivo, a bordo, de um ônibus, com chassi O500, da Mercedes-Benz, com a nova motorização, de 430 cavalos, mostrando aqui, todos os detalhes, dessa máquina, para você, e a gente já vai aqui também, finalizando o nosso rolê, olha, para você que assiste a gente, pelo Youtube, não se esquece, de deixar aquele joinha, de curtir, o nosso conteúdo, e também, de se inscrever aqui no canal, da TV Transporta Brasil, viu, olha só, um abraço, para o Kleber, de Blumenau, Santa Catarina, valeu Kleber, muito obrigado, por estar conosco, legal de entrar ao vivo, que a galera participa, pede para a gente, mandar um salve, na Ensolarada, São Bernardo do Campo, olha só, uma sexta-feira, de céu azul, céu de brigadeiro, e a gente rodando, olha a Fábio, cada concorrente ali, olha só, a gente mostra aqui, tudo o que está acontecendo, para vocês, porque a gente ama o transporte, e transporte, é vida em movimento, e olha só, se faltou algum detalhe, alguma informação, manda aí, a sua pergunta, aqui, nos comentários, dessa live, eu sou o Léo Doca, e você está comigo, a bordo, de um Mercedes-Benz, celebrando a vida, em movimento, e até mais, muito obrigado, a vocês aí, que estão conosco, a gente volta, a qualquer momento, com mais conteúdo, um abraço, é uma coisa que está inteiro, muito grande, e isso, uma coisa que estáатели, Obrigado.